O espírito negativo 3, o clássico mais aguardado aqui do nosso canal, vai ter uma continuação Não porque parou no 3, que significa que a gente terminou de vez, não Terminamos, terminamos sim, não vou mentir Aquele espírito negativo que te conhece ali no 3 até o 3 tá terminado Só que o que a gente pensou, e que tal a gente fazer um 4, só que dessa vez é uma diversão Um adversário de todos que nós fizemos É uma coisa diferente, é um bicho meio diferente Vamos usar um pouco de efeito meio exagerado Para fazer um filme de terror muito assustador, a gente tem que usar um efeito meio exagerado Senão não da pra fazer E a gente vai usar aquele efeito que eu amo muito, que eu chamo de efeito negro É um efeito fundo escuro, é tão escuro que essa parede que tá aqui atrás do nosso cenário Ficará tipo, nem aparecerá, é tão escuro que nem mesmo um escuro irá aparecer no vídeo E daí esse efeito sonoro é bom pra quando tu vai ter um bicho, uma criação que tu vai criar Aparecendo no vídeo, certo? Segundo, a Jory Boxster que vai interpretar de novo Ela vai interpretar um novo bicho também Será com o cabelo um pouco diferente Ou a gente usa mesmo peruca Só que a gente modifica no vídeo Ou a gente resolve fazer uma peruca preta Especialmente pra ela A gente tá precisando de uma peruca meio preta com branco Para dar um efeito mais assustador Vocês acham? No caso da... Um efeito assim, ó Então imagine o espírito negativo com esse tipo de vídeo mais ou menos assim Beleza? É, assim, uma barbinha assim Olha só o Johnny Black Ah, ah, ah Então, no caso de... E aí galera, voltamos Voltamos Porque agora nós vamos falar sobre Como será feito o efeito da maquiagem Ó, a gente vai usar maquiagem Óbvio que nós vamos ter que usar maquiagem Porque não dá pra fazer um fim de terror sem maquiagem E a gente mesmo que a gente use com os melhores aplicativos do mundo Pra dar um efeito sonoro A gente precisa de uma maquiagem pra deixar legal Senão não vai adiantar deixar o rosto válido A gente tem que pintar pra valer, certo? Certo! Aí a gente vai ter que usar uma maquiagem meio escura Porque daí o efeito sonoro que a gente coloca no vídeo A gente consegue deixar o preto ficar claro e o claro ficar escuro É uma coisa meio sinistra É um efeito que a gente descobriu aí que dá pra fazer Mas é muito direito, cara, então... É melhor que nem na hora de fazer um fim de terror Vai deixar mais... escuro Válidoso E é assim que a gente quer deixar o espírito negativo Muitos vão olhar o espírito negativo 4 e vão falar Nossa, isso parece muito com aquele fim de terror Ó, sabe qual? Não... O grito, não... O grito, cara Muita gente pensa também que parece um grito, mas não, né O grito é Kayako com sua versão E aquela história macabra do Japão E já o espírito negativo é a história também De Japão, a mesma história? Não, não é a mesma história Tem que ter que é uma coisa E a mulher que foi... O que aconteceu com a mulher mesmo? Ah tá, a mulher que foi assassinada na sua casa Com o próprio marido Se torna um espírito E tem que ter que amanhecer as duas pernas Porque... era um trilho, né? À noite... Muita coisa pode acontecer À noite, tá gente? Então por favor Não passem na rua à noite Principalmente às três horas da manhã Às três horas da manhã é o horário do que? Ah, o horário da morte? É o horário da morte passear por aí Então pode estar passando por aí tranquilo Porque senão tu vai ver a morte Certo? E é isso Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo Vamos ficando por aqui Rock and roll baby E a gente se vê no próximo vídeo E aguarde Espírito Vingativo 4 Tu pode sair a qualquer momento, certo? Não a qualquer momento porque o vídeo nem tá pronto A gente nem fez um vídeo Não tem nem foto Não tem nada do vídeo Nada, nada divulgado Então é só um palpite Mas... cara Eu vou trabalhar nele Eu quero fazer Eu quero gastar muito dinheiro nele Eu vou gastar muito nesse vídeo Mas soco, soco, soco Nem que tivesse que dar um... Espancar o dono desse canal aqui Eu iria fazer um vídeo ótimo Certo? É isso Quem é o dono desse canal? O dono desse canal...